Olá aluno, bem-vindo à disciplina português instrumental neste primeiro módulo do curso técnico em informática. Meu nome é Maria Isolina, sou formada em letras com atividade no magistério há muitos anos. Fui professora da rede estadual de ensino e da rede particular no município de Colatina. Faço parte da equipe do IFES Campus Colatina desde 1993, ano de inauguração dessa unidade de ensino. Na primeira edição deste curso técnico em informática, em 2009, tive minha primeira experiência em educação à distância, modalidade de ensino a que me dedico desde então. Atuo também desde 2010 como professor especialista da disciplina metodologia da pesquisa educacional no curso de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, também coordenado pelo Campus Colatina do IFES. A disciplina português instrumental visa essencialmente a leitura e a produção de textos. Ao desenvolver as atividades presentes, tanto no material impresso quanto no ambiente virtual, você terá a oportunidade de praticar mecanismos linguísticos e estruturas gramaticais importantes para a coerência e a coesão dos textos que irá produzir. Você fará exercícios que lhe permitirão reforçar a aprendizagem e desenvolver suas ideias sobre assuntos diversos. Assim, as situações de pensar sobre serão frequentes nesta disciplina. Há várias atividades utilizando textos informativos ou críticos referentes à área da informática, objetivando contextualizar esta disciplina no universo do curso que você frequenta. As atividades do ambiente virtual serão avaliadas de acordo com os critérios presentes em cada uma delas e suas notas serão somadas à avaliação presencial exigida pela legislação dos cursos à distância. As referências para aprofundamento dos estudos estão presentes em seu caderno impresso e virtual e na dinâmica da disciplina. Diferentes sites foram indicados. Há, ainda, textos presentes na biblioteca virtual desta matéria. Para dar conta de tudo que você precisa desenvolver, o cumprimento dos prazos é importante. Não deixe para a última hora a realização de suas tarefas ou a participação nos fóruns. Organize-se para ter algumas horas de estudo todos os dias. Estude, dedique-se, persista. Os resultados serão compensadores. Enfim, desejo a você, caro aluno, sucesso no desenrolar desta disciplina. Um forte abraço a você! Tchau, tchau!